A gente volta a falar do cenário político, vamos ao vivo novamente à sede do PSD com a repórter Marquilze Pireira. Nesse momento fala o senador Omar Aziz. Marquilze? Marcela, nesse momento o senador Omar Aziz, da entrevista coletiva à imprensa aqui na sede do partido, ele comenta a decisão de colocar Josué Neto como vice do candidato Marcelo Ramos. Os partidos, o Cicoligue, como antes era só o PR praticamente, os dois eram do PR. Isso foi natural, não houve nenhuma imposição. Agora o Josué sempre, o Arthur sabia disso. O Arthur, no dia que eu fui lançá-lo, apoiá-lo, ele perguntou no carro, e testemunha o Josué e o Paul Derney, se eu queria anunciar o nome do Josué. Ainda bem que Deus me abençoou. Eu não anunciei, senão o Josué teria levado uma pernada, teria sido anunciado, teria sido sacado. Senador, qual é o conteúdo do bilhete que pensa em ser eu tomar a decisão? É pessoal, é mal criado, mal educado. Não é isso aí. Eu relevo, eu não sei qual é o estado dele naquele momento, eu não vou estar discutindo isso. Pode ser uma ampla frente de oposição, se pode ser considerado essa coisa? Não, não é ampla frente de oposição. Eu acho que o Marcelo colocou bem, ninguém está aqui, eu não sou inimigo e nem quero briga com o Arthur da mesma forma. Eu vou brigar com o Arthur da mesma forma que ele brigar comigo. Então, ele quer brigar comigo, eu brigo. Se ele não quiser, eu não brigo. Agora, eu acho que o discurso é esse, é o que o Marcelo falou. Nós não estamos aqui para destruir ou construir uma unidade para destruir o grupo político. Nós estamos aqui para ter uma proposta nossa. Eu volto com você, Marcelo, aí no estúdio. Obrigada. O clima político bem acirrado aqui na capital. Bom, e a polícia prendeu um trio que furtou a pistola de um policial civil dentro da viatura. O crime foi no estacionamento de um supermercado aqui da capital. O crime foi no fim do mês passado, mas Jander Rubens Gomes, Jones Bernardo e Gion Plácido só foram presos ontem. Os três levaram a pistola de um investigador da polícia civil de dentro de uma viatura. Guardaram o veículo para estacionar no estabelecimento comercial, encostaram próximo. O motorista desceu do carro que eles estavam, que era um Corsa Prata, simulou estar falando no celular e ficou visualizando o policial entrar no estabelecimento comercial. O indivíduo que estava atrás, que era o Gion, desceu, abriu a porta da viatura, pegou a pistola e retornou para o Corsa novamente. E eles rapidamente saíram em fuga. O trio é suspeito de arrombar veículos usando o equipamento chamado Chapolin, que impede o travamento do alarme dos carros. Fica até de orientação para a população ficar atento. Ao acionar o alarme do seu veículo, retorne para checar se as portas estão literalmente travadas. Os três vão responder por roubo e associação criminosa. A polícia civil também prendeu um taxista, apontado como integrante de uma quadrilha especializada em assaltos a grandes estabelecimentos comerciais aqui da capital, onde o prejuízo aos empresários chega a meio milhão de reais. Trata-se de Charlie Lima da Silva. O último assalto foi em janeiro deste ano. Ele que levou todos os integrantes próximo ao estabelecimento comercial e buscou. Eles deixaram os integrantes por volta de 22 horas e buscou por volta de 4 horas da manhã, logo após o roubo de todo o dinheiro do estabelecimento. Cinco integrantes da quadrilha já tinham sido presos em março. A polícia ainda procura Agno da Silva Barros, conhecido como Chamba. O taxista foi indiciado por furto e associação criminosa. Ele já seguiu para a cadeia pública no centro da capital. E a Secretaria de Saúde do Estado abriu sindicância para apurar a conduta de dois médicos do pronto-socorro infantil João Lúcio, na zona leste aqui da capital. Eles brigaram durante uma cirurgia e foram parar na delegacia. Foi ontem à noite. A cirurgia estava marcada para as 7 horas. O paciente era Lúcio Pena, um menino de 14 anos. A mãe diz que ele desmaiou e bateu a cabeça. O problema era na cabeça dele, entendeu? Mas ele não caiu de laje. Lá eles estão dizendo que ele caiu de laje. Ele não caiu de laje porque ele desmaiou aqui dentro. O problema é que a cirurgia atrasou e a dona Ana assistiu a uma briga entre os médicos enquanto o filho aguardava. A briga começou por causa que ele deixou o estagiário para operar meu filho. O anestesista, que era experiente, não gostou e foi chamar a atenção do médico. Aí o médico fez aquela confusão de briga, era se agredindo de porrada mesmo. Eles chegaram a bater um? Não, não queriam chamar, tem a polícia para acalmar. A briga foi entre os médicos terceirizados ligados a cooperativas. Aldo Sales, anestesiologista e Odilamar Santos Andrade, neurocirurgião. Segundo os funcionários, a confusão começou quando o médico anestesiologista teria se recusado a participar da cirurgia porque havia um médico residente na sala. O chefe do setor de neurologia foi chamado, os dois discutiram e foram parar na delegacia. O caso foi registrado nessa delegacia. O delegado preferiu não comentar o assunto, mas a Suzã abriu uma sindicância para apurar a conduta dos médicos. Eles foram afastados. O menino está internado na UTI e se recupera da cirurgia. Mas a mãe teme que a saúde dele tenha sido prejudicada por causa da briga. A operação foi aqui, está todo ponteado aqui, aqui tem um caroço assim, mas a operação tinha que ser aqui no ponto, né? Abrir aqui, patinar e por que que estava aquele caroção aqui? Familiares de pacientes do pronto-socorro infantil ficaram preocupados com tudo o que aconteceu. É de se preocupar porque são os profissionais, entendeu? E o paciente vai esperar terminar a briga. Preocupar mesmo, né? E hoje foi divulgado o balanço sobre a segurança no primeiro dia de jogos na Arena da Amazônia. A reunião é chamada de D mais um. Aqui eles discutiram os trabalhos feitos durante o primeiro dia de jogos na Arena da Amazônia. Todo o planejado foi aplicado, o sistema de comando e controle, ele efetivamente cumpriu o seu papel. Monitoramos toda a movimentação de todas as delegações, de todos os espectadores, entrada, saída. Foram 25 órgãos que trabalharam para garantir a segurança ao redor da Arena da Amazônia. Segundo eles, nenhuma ocorrência fugiu da normalidade. E olha que até o tráfico de drogas diminuiu aqui na cidade. Traficantes aproveitam para vender mais droga, né? E aqui reduziu, enfim, as ocorrências de tráfico. Então é algo que nós queremos pontuar nesse sentido. E as ações continuam, porque mais delegações vão chegar neste fim de semana. Agora dia 7, tudo acontece porque nós temos os jogos, nós temos a delegação americana chegando e nós temos jogos no Brasil também, o live site vai estar cheio. Então nós vamos ter muito trabalho nesse domingo. O que vai acontecer é que nós vamos intensificar já todos os nossos planejamentos. Domingos se enfrentam na Arena da Amazônia, Suécia e Nigéria, Japão e Colômbia. Ambos pelo torneio masculino. É, no domingo as seleções femininas desembarcam aqui em Manaus. Os destaques vão para as americanas e as brasileiras. Vamos conhecer um pouquinho de alguns desses nomes que jogam no dia 9 na Arena. Aqui em Manaus o clima é de expectativa, mas também não poderia ser diferente, né? Todas as câmeras, todos os olhares estarão voltados ali para aquele palco. A Arena da Amazônia, inaugurada em 2014 para receber os jogos da Copa do Mundo aqui em Manaus. Por aqui passaram grandes seleções e estrelas do futebol mundial, como o Cristiano Ronaldo, eleito no ano passado o melhor jogador do mundo. Agora é a vez da mesma Arena receber a melhor jogadora do mundo. É a americana Carly Loyalty. Mas os amazonenses querem ver mesmo outra melhor do mundo em campo. É a brasileira Marta, que ganhou a bola de ouro da FIFA cinco vezes. Tá ansioso para ver a Marta? Bom, vamos ver se ela é tudo isso que as pessoas falam. Cinco vezes melhor do mundo, né? Então deve ser muito boa a jogadora e espero que o Brasil ganhe. Marta vai jogar aqui no dia 9, quando o Brasil enfrenta a África do Sul. Para este comentarista de futebol, a jogadora pode não estar lá no ápice da carreira, mas ainda é o principal nome da equipe. Infelizmente o futebol da Marta já chegou no ápice, já está naquela curva, né? Mas espero que aqui, nos próximos jogos, sim, ela volte a subir essa curva e nós possamos conquistar. Ficar pelo menos entre os quatro. A conquista da medalha já é uma circunstância que vai acontecer. No futebol feminino, além do Brasil e África do Sul, vão jogar aqui Colômbia e Estados Unidos, também no dia 9. Enquanto elas vão brigar por medalhas olímpicas, essas meninas aí do Manaus Futebol Clube lutam também por reconhecimento. Isso espelha muitas meninas que estão por aqui a conseguir alcançar os seus objetivos. E olha, Manaus tem até atraído estrangeiras. Sotaque meio enrolado, entrega. Olha só. Meu nome é Alexandre Olivares, sou de Venezuela, da cidade de Barcelona. E, bueno, tenho 19 anos e jogo na posição de cegueira. Ela já defendeu a seleção sub-17 do seu país. Essas meninas nunca jogaram na Arena da Amazônia. E se um dia a Rainy pisar pela primeira vez no gramado da Arena, ela até imagina o que vai passar pela cabeça. Tipo, você sentir uma emoção, né? De estar lá dentro pisando, onde as americanas podem pisar, a brasileira. Tipo, a Marta pode ser a outra melhor do mundo também que teve. Pra mim é muito gratificante. Pois é, além da Marta e das meninas do Brasil, não há como deixar de falar das norte-americanas. Além de ter a atual melhor do mundo, elas têm também a goleira Rupi Solo e a atacante Alex Morgan. A seleção que já disputou as quatro finais, tetracampeã olímpica na seleção norte-americana. Ela só perdeu nas Olimpíadas de 2000 em Sidgeline, perdeu pra Noruega, ganhando as outras quatro. Jornal em Tempo volta amanhã, sábado 18h15. Tchau!